A Gotinha Plim Plim Narração, professora Fabiana Era uma vez uma gotinha de chuva chamada Plim Plim. Ela vivia no céu, junto com outras gotinhas numa nuvem. Como era gostoso viver ali! Certo dia, o tempo mudou de repente. Um vento, muito frio, soprou forte e as gotinhas começaram a cair em forma de chuva. Só a gotinha Plim Plim não quis ir para a terra. Ela queria ficar sempre vivendo no céu. Então, o vento soprou com mais força, sacudindo a nuvem. E lá se foi a gotinha. Plim Plim veio descendo bem de mansinho e foi cair num jardim, bem em cima de uma linda rosa vermelha. Plim Plim achou uma delícia ficar ali escorregando entre aquelas pétalas tão macias e aveludadas. A gotinha nem ficou com saudade de quando morava naquela nuvem no céu. Plim Plim brincou tanto que a rosa sentindo cócegas começou a rir sem parar. Quem está rindo assim? Perguntou a gotinha admirada. Sou eu, a rosa vermelha. Ah, muito prazer! Eu sou a gotinha Plim Plim. A rosa vermelha continuou. Que bom que vocês chegaram! Estávamos morrendo de sede. E gostamos muito quando caiu esta chuvinha tão gostosa. Fico muito alegre em poder ajudar as flores deste jardim, disse Plim Plim. Você e suas amiguinhas são muito importantes, pois são necessárias a vida de todas as plantas aqui da terra. Plim Plim ficou tão feliz. Sorrindo de felicidade, ela escorregou e caiu junto à raiz. A gotinha foi descendo bem devagar e viu uma forma muito estranha. Plim Plim, muito curiosa, perguntou Quem é você? Eu sou a raiz que sustenta a planta. Retiro do solo os sais minerais que alimentam. Que interessante! Eu estou conhecendo tanta coisa! A raiz continuou. É com a sua ajuda, molhando a terra, que eu consigo fazer o meu trabalho. No dia seguinte, o sol apareceu tão forte que atraiu todas as gotinhas que foram subindo em forma de fumacinha chamada evaporação e formaram outra nuvem de chuva para recomeçar tudo outra vez. A gotinha Plim Plim viu então que havia passado pelo ciclo da água. E essa foi a nossa história de hoje. Se você gostou, deixe seu like e aguarde as nossas próximas histórias. Um grande abraço! Música Música